Música Tem, cara Caramba, viu? E a Torana? Tá travado, não gosto nem puxar Travar mais Torana Hã? Eu não gosto nem puxar o carretel Pode começar a subir de Barranca aí, ó Pode bem devagar assim Começando a subir de Barranca aí, ó E aí 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 Tem um pau aqui pro baixo aqui Um Tá vindo? Você consegue entrar pro baixo lá, Paulo? É até pro baixo aqui do pau E aí 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 Tá no Passaguá Rapaz Aí E aí E aí Aí moçada, o tamanho dessa monstra aí, moçada. Olha o tamanho dessa monstra aí, pegou tudo das garotas na boca dela. O que é isso aí? O que é isso aí? Hum? O que é isso aí? O que é isso aí? Hum? Ahn? Forte. O que é que tá acontecendo aqui? Ah tá. Segura aqui pra mim. Tá gravando aí. Apenas não escapava nunca mais. Aí. Ela só não foi embora porque as garateias não foi pro pau. Ela quase charutou, é charutou quase. Aí moçada, pode pegar uma grandona aqui. Escapou quatro ali em cima. Duas dele e duas minhas. Uma pequena minha, mas a outra era Deus o livre. Monstra, monstra, monstra. Aí ó. É charutou mesmo a isca. Tá difícil até pra tirar da... Da boca dela. Essa é a isca. Essa é a isca da CMC, né? Mostra aí pro pessoal aí. Não pode dar. Não pode dar muito pertinho. Isso aqui vai pra... A pessoa da CMC. Tira uma... Tira uma foto nossa. Essa é a isca. Deixa eu pegar... Pode pausar o vídeo, né? Pegar o alicate. Pegou. Escapou. Pegou de novo. 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 Puxa, ele põe. E aí Paulo, isso aqui compensa entrar lá, Limpão, isso aqui compensa entrar para tirar. É grande demais, foi. O que eu coloquei, sobe, para cima, com a lenteza dessa aqui. Saiu, 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 saiu. Ô Jesus, esse peixe vai embora ainda, Paulo. Não presta mesmo. Entra. Entra aí, meu filho. Tá, não passa água. Nossa senhora da penha. Vai dizer que você nasceu com a retucunária também. Eu cheguei com a retucunária, que tava um bateção ali. Um bateção, e depois que você pegou as aí, ainda entrou na minha ira. Meu Deus. Olha o tamanho desse monstro, velho. Cara do céu. Chega, eu tô com o braço doendo. Tá bom, mas você não quer. Você não queria piscar? Tá aí o peixe. É. Não, ele bateção, pegou essa cabeça. Não, pegou numa força. Ela pegou, escapou, pegou, escapou bem ali. Daí eu falei, tá ali. Daí você passou aqui, jogou por cima. Daí eu falei, não vou bater lá de novo não. Aí eu tô batendo, cara. Não vou jogar. Meu Deus do céu. Ela que você pegou, eu falei, vou pegar um também. Passando que ela ficou. Aí eu joguei, ainda bateu na ira. Grande. Grande, 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 grande. Meu pai. Essa aqui tem que tirar uma foto com ela, hein. A foto tá pra cá. Vamos encostar ali. Fazer uma foto top dela aqui. Bem ali tá bom. Bem ali tá bom. Tem que tirar uma ravinha. Hã? Tem que tirar uma ravinha ali. Meu Deus do céu. Quase quebra vara. Você viu aí o que aconteceu? Oi. Meuvi. Ai, moçada tá meio estranho. Vamos ouvir aqui. Vai passar dentro do pau mesmo, é? Puxa essa linha aí, a sua linha aí. Já virou, já virou só nó aqui, por isso que ela tá brava. Tinha pegado nas costas dela aqui, tudo bicudo, hein Cleo? Tudo bicudo, Cleo? Pega a minha coisa de óleo de penteio, que eu vou ver a foguinha. Ai moçada. Eu vou lá pegar aquele bicho, não aguento não. Tem uns mil aí, não tem? Tchau. 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 O que é isso? tem um bolozinho aqui mas é um cardume é um cardume macho aí ó vai pra vir também não é? não é? dá um olhar também ó ó ó Vamos lá. Vamos lá. Escapou. Meu pai amado do céu. Que tanto tucumete tem aqui, pai. Meu pai do céu. Pode parar com as garapéias ruins dessas. Tem uns 300 tucunaré aqui. Não pega nenhum. Vamos lá. 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 Pegou. Vamos lá. Tá rodando a linha dentro do carretel. Não tem cabimento isso. Vamos lá. 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 Pegou. 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 Tem um grandão. grande. 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 Vamos lá. Pegou. 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 ai, nossa, espera ai ai, olha a coisa bonita, hein estou vendo peixe, pô está aqui, vai com a vida, vai vai um cardume aqui, se não tiver quinhentos tucunaré duvido Fala moçada do canal Cláudio Estrada Fiche estamos aqui com mais um dia de pescaria ainda saiu uns peixinhos estou fazendo um vídeo agora no finalzinho do dia está um tempão de chuva ai danado, não sei se está escutando os trovão lá na frente está indo pausar a estrada olha, raio para todo lado caindo você está doido e falta muito para chegar lá ainda, você está doido já é quase 6 horas é isso ai vamos encerrando por aqui e tchau, obrigado tchau